Vai perdoando aí, minha gente. Olha, a polícia procura um homem que torturou e matou o animal de estimação da companheira dele. A Larissa Dourados vai contar essa história pra gente, porque é uma daquelas histórias que a gente não consegue acreditar que o ser humano tenha essa capacidade, né Larissa? Que frieza é essa? Com toda certeza, viu Manoela, as informações foram divulgadas pela polícia civil e por isso que a imagem, o nome desse homem que é considerado foragido, então estão sendo divulgados pra poder, que as pessoas vejam a imagem dele e também o nome e possam denunciar para a polícia através do 197 e até mesmo diz que denúncia da polícia militar 190. Olha, o nome desse homem é o Claudino Machado da Cruz. Ele é procurado, então, por cometer diversos crimes, entre eles injúria, ameaça, perseguição, dano, violência psicológica, além de invasão de domicílio e maus-tratos contra a cadelinha aí da ex-companheira, né? Provavelmente não aceitou o fim do relacionamento, foi atrás, então, dessa ex-companheira que presenciou toda essa violência e a partir daí, depois de cometer esse crime contra esse animal, essa cadelinha que infelizmente morreu, ele fugiu do local, mas foi denunciado pela ex-companheira e por isso que a polícia agora procura por esse homem, né, o suspeito. Então vamos repetir o nome dele, Claudino Machado da Cruz, de ter cometido essa série de crimes contra a ex-companheira e ainda cometendo esse crime contra a vida desse animal que a gente acompanha nas imagens. É até mesmo difícil, né, é até mesmo forte divulgar a respeito dessas imagens, tudo, mas precisa ser falado para que esse homem possa ser preso pela polícia, a polícia possa até mesmo concluir o inquérito de investigação, saber as causas determinantes a respeito disso, se é que pode, assim, pontuar uma causa, né, num crime como este. E também para que essa mulher tenha a questão de poder voltar a viver, né, Manuela, porque se ele fez isso com a cachorrinha, ele pode prejudicá-la de alguma outra forma ou até mesmo fazer ameaças contra pessoas da família, né. Então por isso que a polícia pede colaboração da população de Pontalina, das cidades da região, para que possam denunciar, então, a esse suspeito e, assim, fazer a prisão desse homem. Volto com você. Larissa, se esse homem fez isso na intenção de ameaçar essa mulher, com certeza ela corre um risco também, com certeza esse homem pode ter a intenção de fazer a mesma coisa com ela, por que não, né. Então a gente pede, mantém na tela para você a foto desse homem, para que você, se tiver qualquer informação, qualquer notícia dele, entre em contato com a polícia, você pode falar diretamente na cidade de Pontalina, na delegacia de Pontalina, o DDD é 64-3471-1450 ou 197 da Polícia Civil, Claudino Machado da Cruz. Foi esse homem que, de acordo com a polícia, cometeu essa atrocidade com esse animalzinho de estimação. Que judiação isso, gente, pelo amor de Deus.